Viu e descobriu que duas quadrilhas com sede em Londrina compravam caminhões para contratar serviços de frete e desviavam a carga. Para enganar os clientes, eles falsificavam boletins de ocorrência, um prejuízo estimado em mais de 2 milhões de reais. Antes do dia amanhecer, diversos policiais civis já reunidos para sair às ruas de Londrina. Um dos alvos foi encontrado nesta casa, no conjunto Califórnia, zona leste da cidade. Em outra casa, em um condomínio de luxo na Zona Sul, um dos criminosos escondia uma pistola, uma garruxa e munições em uma mala. O armamento seria para fazer a proteção de uma das quadrilhas desmanteladas pela Operação Carga da Pesada. As investigações começaram há quatro meses. Seriam duas organizações criminosas com sede aqui em Londrina. Os estelionatários compravam caminhões para fazer o transporte da carga. Clientes contratavam esse serviço, mas depois eram informados de que o carregamento tinha sido roubado, quando, na verdade, os próprios criminosos desviavam a carga e faziam boletins de ocorrência falsos. Os chefes das duas quadrilhas compravam os caminhões em nome de laranjas, que recebiam uma pequena quantia em dinheiro para forjar a operação. Foram expedidos dez mandados de prisão, sendo sete temporários e três preventivas, e mais 14 mandados de busca, principalmente na casa desses laranjas. Documentos e computadores apreendidos pelos investigadores devem servir para comprovar a participação das pessoas presas no esquema. A polícia já sabe que os criminosos atuavam no Paraná e no estado de São Paulo. Agora, as investigações continuam para descobrir quais outras cargas os criminosos desviaram e quantas pessoas foram lesadas. Nós conseguimos, por cima, apurar que pelo menos cinco cargas foram desviadas, com um prejuízo de mais de dois milhões de reais. É revoltante, né? Porque além do prejuízo às vítimas, os donos dessas cargas, a seguradora desses caminhões, a gente também tem esse esforço da polícia em investigar crimes que, na verdade, não existiam. O cliente, o cliente, o cliente, o cliente, o cliente...